Muito bem pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Fulano de Carro, agora eu vou mostrar para vocês o novo Mitsubishi Eclipse Cross, então já se inscrevam no canal, já deixe seu like, que eu vou mostrar para vocês aí como é esse novo modelo aqui da marca japonesa que está no Brasil. Bom, o Eclipse Cross ele deriva aí da plataforma do Outlander, então é um carro mais para Outlander e menos para SX, apesar do seu tamanho, então eu vou mostrar para vocês que ele já tem a nova identidade visual da Mitsubishi, que é esse novo estilo de farol com essa grade, enfim, esse detalhe aqui que muito lembra aquele SX com facelift aqui no Brasil, que já dava a entender essa nova identidade. Então você tem a parte frontal aqui com sensor de estacionamento dianteiro, também tem traseira e câmera de ré com esse acabamento em black piano, parte inferior também com esse detalhe prateado, então eu mostrei para vocês a cara um pouco mais do novo Eclipse Cross. Lembrando que os faróis são em LED nessa versão, com o farol de neblina amarelo, a luz de seta também fica na parte inferior, lembrando que ele tem farol alto automático também. Então, chegando aqui perto dos canhões, ele é alto e baixo em LED com o DRL aqui na parte inferior. Mostrando aí para vocês os detalhes desse modelo, modelo vem com rodas de liga leve, preto com diamantado, então mostrando os detalhes aí, pneu 225, 55, aro 18. Como se trata de um modelo mais crossover, então você tem esse detalhe em plástico aqui na parte inferior, com o detalhe aqui em prata também, armação tomada em volta dos vidros. Ficando nesse de perfil com carro, notem a traseira aqui um pouco mais caída, fazendo um estilo mais coupé, retrovisor aqui pintado na cor do carro, com repetidor de seta, você tem o sistema Keyless, então você pode fazer dessa forma. Mostrando aí os detalhes do modelo, notem esse vinco, ele faz um vinco aqui e outro vinco aqui embaixo, faz um design bem diferente. Chegando na tão polêmica traseira do Eclipse Cross, mostrando aí os detalhes desse modelo, então, segundo a Mitsubishi, o nome Eclipse se deve por conta da inclinação aqui desse vidro e desse detalhe que faz uma espécie de aerofólio, por isso então o nome é Eclipse para esse modelo. Mostrando aí os detalhes, motorização é 1.5 turbo, apenas na versão HPS no Brasil, contra são 4x2 ou 4x4, então aí mostrando para vocês, motorização turbo, sensor de funcionamento traseiro, esse detalhe imita meio fibra de carbono com esses apliques prateados, então aí mostrando os detalhes, nome turbo aqui, tração all wheel control, uma nova tração muito inteligente mesmo, bem bacana, mostrando aí para vocês esses detalhes. chegando aqui na parte do porta-malos, está um pouco cheio aí, porque a gente está viajando com o carro, são 470 litros, realmente bastante espaço, vocês podem notar. Fechando aqui, então, dando uma distanciada, mostrando mais um pouco do carro, novo Eclipse Cross, então você tem aqui as lanternas com posição em LED, aqui a luz de freio em LED, seta amarela, e a ré fica na parte inferior. Mostrando aí para vocês. Chegando aqui na parte interna, então, do Eclipse Cross, você tem acabamento aqui em plástico duro, acabamento soft touch, um detalhe que imita a fibra de carbono, vidro elétrico automático apenas para o motorista, uma saneta cromada, você tem aí banco com cinto de três pontos, Isofix e apoio de cabeça também para todos os ocupantes, aqui um porta-copos no apoio de braço, sentando aqui, um bom espaço aí traseiro, banco aquecido na parte de trás também, com uma tomada do Zivolt ali na parte inferior. Como ele usa aí a plataforma do Outlander, né, então realmente você tem um bom espaço. Aqui a gente tem as esteiras do teto solar, que eu vou ver se ela abre aqui com o carro desligado, mas não. Daqui a pouco eu vou abrir e mostrar para vocês aí o espaço do modelo. Vamos chegar aqui agora mostrando os airbags laterais, aqui você tem o ajuste do cinto. E agora eu vou mostrar um pouco aqui da parte dianteira do modelo. A gente está fazendo o vídeo um pouco cortado, né, cada hora o carro numa posição, justamente porque estamos no evento de lançamento, então fica um pouco difícil aí para a gente poder mostrar tudo de uma vez só. Já aqui na parte dianteira, você tem acabamento soft touch, com esse acabamento aqui também com costura um pouco mais puxada para o bronze, ajuste do vidro, do retrovisor elétrico com rebatimento aqui, vidro elétrico automático apenas para o motorista, como eu mencionei, bloqueador do vidro, notem esse acabamento que puxa aqui para o fibra de carbono, soft touch, nessa região aqui um detalhe prata, fosco, né, que passa aqui no puxador da porta, entretanto aqui embaixo você tem aí o acabamento em plástico duro. Mais uma vez aí os bancos revestidos em couro, com banco elétrico para o motorista, aqui uma chuva de botões, o alerta de colisão, assistente de faixa, controle de tração e estabilidade, iluminação interna, o redap display com ajuste aqui, e ajuste do facho. Vamos então aqui sentar no carro, mostrar para vocês aí as novidades do Mitsubishi Eclipse Cross, mostrando aqui a chave rapidamente, então a chave é a mesma que a gente encontra no ESX, por exemplo, a gente já aproveita e mostra aqui o baú, um pedaço aqui com tecido para não fazer barulho, então você pode tirar também, vocês podem notar aqui, vocês podem ajustar de forma que quiser, é um passa-fio, apesar da entrada USB não ser aí, pôr de braço aqui revestido em couro, com a costura meio bronzo, meio marrom, igual acontece nos bancos, partida por botão, então é apertando duas vezes, acendendo o painel, já vou mostrar tudo para vocês desse carro, então mostrando aqui, o modelo tem volante revestido em couro, vamos só baixar aqui o som, volante revestido em couro, o volante é o mesmo desenho da versão do ESX, como vocês podem notar, com os comandos aqui de mídia, eu já vou mostrar algumas coisas, vou mostrar tudo o que tem no carro, porém, eu quero adiantar que algumas coisas não estão presentes aqui, mais uma vez eu quero lembrar isso, então você tem aqui a câmera 360, que não vem nessa versão, assim como essa central multimídia também vai ser diferente, eu já vou explicar quando chegar na parte dela, então aqui os comandos de áudio, acendimento de chamadas, aqui você tem o piloto automático, com o controle de cruzeiro adaptativo também, a gente sabe que os pedal shifts são fixos no Mitsubishi, e continua aqui nesse modelo, você tem acendimento automático dos faróis, com aqui o sensor de chuva, retrovisor crepuscular, vamos ver se a gente consegue já mostrar aqui a esteira, então você tem a esteira aqui, já com a abertura do teto, e aqui você tem a esteira da parte traseira também, vamos só fechar o teto, que aí fica mais fácil para vocês poderem ver, então aí fechando o teto, notem lá, por conta do teto dividido, como que fica o efeito, quando a gente olha para trás, mostrando aí a mesma coisa quando a gente olha pelo espelho, já mostrando essa diferença aí, para vocês o teto aqui, tem sido bastante fofo, agradável realmente, iluminação aqui interna é amarela, poderia ser em LED, já que a gente está falando de um carro novo da Mitsubishi, uma proposta nova, o acabamento superior aqui é todo soft touch, com esse detalhe aqui, que vai mudar na versão brasileira, vai ser uma outra tela, a mesma tela que a gente encontra aí no L200, por exemplo, a gente encontra no SX, vai ser aquela central multimídia, com carplay Android alto também, lembrando isso, essa aqui vai ser um pouco diferente, essa daqui é exclusiva para o mercado americano, já que esse carro vende lá, já que essa unidade veio dos Estados Unidos, para a gente poder conhecer em primeira mão, já que as unidades chegarão só em novembro, então aqui, acabamento também soft touch, o sistema de som Rockford Force Gate, não vem para o Brasil, vem um JBL, um kit JBL para o Brasil, e não esse que é vendido no mercado americano, aqui fica o sistema de Head Up Display, então se a gente apertar aqui embaixo, ele aparece, a Mitsubishi fala que eles colocaram, esse sistema de Head Up Display, dessa forma, justamente porque, quando a gente blinda os carros, geralmente, essa função acaba se perdendo, e dessa forma ela continua, então notem lá, que você tem acesso a velocímetro, e também ali, a parte de, algumas informações com piloto automático, também é mostrada, por essa função, lembrando que ali, está em milhas por hora, justamente porque, esse carro vem dos Estados Unidos, assim como o painel de instrumentos, já vou mostrar para vocês agora, então notem, que por fora está em milhas, e por dentro, está em quilômetros por hora, justamente porque, essa unidade é americana, então, por aqui a gente tem acesso, ao computador de bordo, então lá, mostrando as informações aí, para vocês, desse modelo, apesar dele estar, no sistema americano, ele está em português aqui, como vocês podem notar, então aqui o sistema SAWC, onde você consegue ver, o quanto o sistema, está atuando para você, então quanto mais barrinhas, no meio das rodas ali, mais atuante é o sistema, então aí, mais algumas informações, isso é bastante simples, então ajustando assim, o sistema ECO ali também, uma velocidade média, mais uma vez aí, o consumo ECO também, desse modelo, estou mostrando aí, os detalhes, chegando aqui agora, e mostrando a parte inferior, eu vou deixar entrar a multimídia, por último, você tem o ar-condicionado digital, Bisoni, nessa versão aqui, com volante aquecido, aquecimento dos bancos dianteiros, também, duas tomadas USB, sistema ECO, aqui também, toda vez que a gente aperta o ECO mode, ele aparece ali no painel, estou mostrando, e aqui você tem, o modo de condução, o modo automático, o modo neve, e o modo cascalho, deixando no modo alto, ele vai funcionar em 4x2, e a partir do momento, que ele precisar da tração 4x4, ele vai automaticamente ligar, de forma gradativa, freio de mão eletrônico, com auto-hold, esse trackpad, também não vem para o mercado brasileiro, a tela será apenas touchscreen, então, eu não vou nem mostrar ela direito, só para mostrar algumas funções, você tem acesso aí a home, parte aí de apps, que seria o CarPlay e o Android Auto, parte de áudio também aí, e aqui a gente volta para o menu, a tela vai ser um pouco diferente dessa, mas uma vez eu quero reforçar, vai ser a mesma tela que a gente tem, nos outros modelos da Mitsubishi, a venda aqui no Brasil, então o apps, aqui o sistema de som, enfim, Bluetooth, iPod, AM, FM, modo dia, modo noite, eu vou conectar o meu telefone aqui, para vocês poderem ver como que funciona aí, o Apple CarPlay e Android Auto, lembrando que a tela da versão brasileira, também vai ser maior, essa é uma tela de 5 polegadas, e a tela brasileira será de 7, então você vai ganhar aí, uma tela com mais funções, e também uma tela maior, então, só eu permitindo aqui, aí aparece, o Apple CarPlay, no caso aqui do meu aparelho, com Google Maps e o Waze, então, apertando aqui o Google Maps, ele vai mostrar que a gente está aqui em Porto Alegre, conhecendo o veículo, apertando a Home, a gente tem acesso aí ao Waze também, que agora é uma outra novidade, do sistema do CarPlay, então ele está atualizando o mapa, porque a gente está aqui no sul, eu sou de São Paulo, então, logo logo ele já vai aparecer aqui, a tela, aí agora aparecendo o mapa, mostrando para vocês aí, o sistema Waze também, então, você pode usar, de todas as formas, aqui, o sistema do modelo, então, mostrando aí que a gente pode usar, tudo dele, sem nenhum problema, então, mostrando aí, as novidades, desse modelo, tudo que a gente tem no Apple CarPlay, aparece aqui da mesma forma, e quando a gente não quer mais usar, a gente sai daqui, no caso, lá do outro central multimídia, ele vai mostrar a outra central, então, mostrado isso, aqui a transmissão é automática, no estilo CVT, mas ela simula integralmente, oito velocidades, então, mostrando aí para vocês, essa função, realmente, muito bacana, é um carro muito divertido de dirigir, o CVT simulando marcha, de forma integral, é bastante diferente, então, fica curioso aí, para vocês verem, como que funciona, essa função, o acabamento aqui, na parte inferior, tem esse detalhe, prata fosco, assim como acontece nas portas, mostrando aí para vocês, aqui o acabamento, do modelo, porta luvas, mais uma vez, então, lembrando, essa função aqui, não vem para o Brasil, esse trackpad, essa central multimídia, também não vem para o Brasil, vai ser uma outra, maior, a câmera 360 para o Brasil, também não vem, e o sistema de som, será JBL, então, apenas essas mudanças, aqui na parte interna, que vai fazer a diferença, e aqui a gente tem aí, dois porta-copos, um porta-objetos, mostrando aí tudo isso, então, aqui eu quero mostrar, o alerta de colisão, que você pode ajustar a distância, então, a distância lá, média, estava longe, média, e perto, lembrando que ele atua, com o sistema de frenagem também, aqui o sensor, sensor de faixa, mostrando aqui para vocês, controle de tração e estabilidade, que a gente pode desligar, então, que fica posicionado aqui, lembrando que esse modelo, vem aí com sensor de ponto cego também, e aqui a gente ajusta, a altura, do Head Up Display, e aqui, o brilho, também do modelo, para vocês poderem ver aí, então, acho que depois vou mostrar tudo, como é o novo, Mitsubishi, Eclipse Cross, aqui na parte interna, então, vamos chegar, mostrar aqui um pouco, da motorização desse modelo, puxando aqui, abertura do capô, vamos chegar lá, e mostrar a iluminação, e a motorização do modelo também, então, é o motor 1.5, são 163 cavalos, com transmissão CVT, de 8 velocidades, como eu mencionei para vocês, notem a barra de torção, ali na parte superior, carro bem bacana mesmo, me surpreendeu bastante, principalmente a transmissão CVT, trabalha muito bem, é um comportamento bem legal mesmo, só dirigindo, para vocês entenderem, mas, é um carro que simula a marcha, de uma forma muito inteligente, parte inferior, é com sombra de neblina, parte superior, com a lousa ali, de LED, e também, o farol de projetor, carro muito bacana mesmo, particularmente, gostei bastante do carro, tem uma proposta de condução, muito boa, soné de perfil, lembrando, que esse modelo, está sendo vendido, por cerca de, 156 mil reais, essa versão que vocês estão vendo, e, por 150, a 149, você tem aí, a versão 4x2, apenas isso que muda, entre as versões, todas elas, tem o mesmo conteúdo de itens, e a mesma estética, que eu estou mostrando aqui, para vocês, então, mostrando, os detalhes, a gente, pretende em breve, poder andar, no carro com mais calma, contar aí, todas as impressões, mas, realmente, me surpreendeu bastante, pelo handling, é um carro bastante confiável, é um carro também, muito esperto, e sobretudo econômico, fazendo uma média, de mais de 14 km por litro, na estrada, é um carro bastante econômico mesmo, o novo Mitsubishi, Eclipse Cross, então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui, no canal do Falando de Carro, deixe seu like, e até o próximo vídeo, do Falando de Carro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.